Olá, este é o programa Medina Jazad e eu sou jornalista Medina Jazad. Muito obrigado você que acompanha o nosso programa em Uberaba, em todo o Brasil e você também do exterior que acompanha o nosso programa. Muito obrigado pela sua audiência. Olha você que não fez ainda uma visita ao nosso site, que é o www.medinajazad.com. Em nosso site você encontra centenas de produtos, inclusive produtos à mostra grátis. O produto à mostra grátis você só paga o frete e recebe o produto no conforto da sua casa em qualquer parte do Brasil, através de uma transportadora ou através dos correios. Eu disse bem, é hora de você comprar em nosso site www.medinajazad.com. Vamos falar de Uberaba? É isto mesmo. Homem é preso por ameaçar ex-companheira. Eu tenho uma raiva desses canalhas. Eu tenho uma raiva desses vagabundos. O cara que ameaça mulher, ele é covarde. Acima de tudo, ele é um covardão. O cara que ameaça mulher, acima de tudo, ele é, na realidade, um covardão. Tem que pegar esses caras que ameaçam mulheres. Levar para um beco e descer-lhe a borracha. Esta que é a verdade. Tem que bater nesses canalhas. Nesses vagabundos, tem que pagar com a mesma moeda. Esta que é a realidade. Tudo aconteceu na rua Bronco Bruno Duarte. No bairro Silvério Carta Fina, em Uberaba. Aonde um covardão de 65 anos, de idade, ameaçou a ex-companheira de morte. Ele ameaçou a ex-companheira de morte. Quando a polícia militar chegou ao local, encontraram o covardão. Mas só que ele não reagiu contra os policiais. Ele não tentou bater nos policiais. Porque ele só gosta de bater em mulheres. Esta que é a verdade. Ele só gosta de ameaçar de morte mulheres. Os policiais militares. Ele não fez ameaça alguma. Ficou mansinho como um cordeirinho. Esta que é a verdade. É a realidade. Quando a polícia militar. Fez a prisão do ameaçador. Do machão contra mulheres. A polícia militar constatou. Que ele estava portando um revólver Calibre 32. Preso em flagrante. E também por porte de arma ilegal. Vai ameaçar agora. Na cadeia. Vai ameaçar agora. Tirar uns dias de folga. Para ver o sol nascer quadrado. Esta que é a verdade. O covardão de 65 anos. 65 anos. E continua ameaçando mulheres. Continua portando arma. Sem porte legal. Não quis ameaçar os policiais. Não quis bater dos policiais. Fato que aconteceu em Uberaba. Isso só acontece em Uberaba. E mais. Mais 5 mil cidades. Do Brasil. Este é o programa Medina Jazad. Eu sou jornalista. Medina Jazad. Muito obrigado pela sua audiência. Você que não comprou ainda em nosso site. É hora de você comprar. É hora de você fazer uma visita ao nosso site. Fazer o pedido do seu produto. Você comprando no site Medina Jazad. Você recebe o seu produto. Em qualquer parte do Brasil. E tem um detalhe. Você encontra também aquele produto. Que você não está dando conta do recado. Lá você vai encontrar aquele produto. Que vai dar conta do recado. É isto mesmo. Site Medina Jazad. Ainda falando de Uberaba, Minas Gerais. Lembrando que o nosso programa é gerado em Uberaba para todo o Brasil. A polícia militar fazendo a sua ronda quando de repente deparou com um elemento em atitude suspeita. A polícia militar deparou com um elemento em atitude totalmente suspeita. Isso tudo aconteceu no Beco do Paulista ou no Beco do Buda, como queiram. E vai ter beco assim, com proprietários. Ele tentou fugir dos policiais. Ele tentou sair correndo dos policiais. Mas os policiais militares são treinados para capturar vagabundos. Ele tentou fugir dos policiais. Ele tentou sair e desabalar da carreira. Só que a polícia militar conseguiu fazer a prisão do delinquente. Do bandido. Do marginal. Quando a polícia fez a vistoria no vagabundo, encontrou vários entorpecentes. Perguntado para que tanta droga daquele jeito, ele disse. Sou empresário do ramo. Sou empresário de entorpecentes. A polícia fez a prisão do vagabundo e a apreensão das drogas. Mas o Beraba, na verdade, está fervendo de traficantes. A polícia faz o que pode. A polícia corre atrás. A polícia faz a prisão e a apreensão das drogas em Uberaba. Só que... Arruma-lá-se um advogado. O advogado acha-se uma brecha na lei. E o juiz tem que colocá-lo em liberdade. Esta que é a realidade. Polícia faz o seu trabalho. Delegado faz o flagrante. Vai para o juiz. Advogado entra em ação. Aí o advogado acha uma brecha na lei. Traficante nas ruas de novo. Comercializando e vendendo. Isso que eu digo. Tinha que ter uma lei no país. Pegou em flagrante. Em flagrante. Executa. Elimina. Deleta da face da terra. Já é um problema a menos. Para a sociedade. Para os policiais. E para a justiça. Agora você já imaginou também. Se não tivesse o tanto que tem de criminalidade. A realidade. A realidade. A realidade. Que o advogado ia ganhar bem pouco. Policiais. Ia trabalhar muito pouco. O juiz. Nem se fala. O traficante gera o emprego. Para muitos e centenas de pessoas no Brasil. O traficante. O usuário. Gera. Uma corrente de empregos no país. Você já parou para imaginar o tanto que o traficante e o usuário gera de emprego? Ele dá emprego o traficante para começar. Dá emprego para o olheiro na piqueira. O traficante dá emprego para os policiais militares. O traficante dá emprego para os policiais civis. O traficante dá emprego para o delegado. O traficante dá emprego para o advogado. E o traficante dá emprego para o juiz. O traficante dá emprego para o escrivão de polícia. O traficante dá emprego para o pessoal de cartório no fórum. O traficante dá emprego para o oficial de justiça. Você já imaginou se tirasse de cena o traficante? Tirasse de cena o usuário? Ia ser uma corrente, um dominó caindo e pessoas sem emprego. Que ia ganhar para não fazer nada praticamente no país. Então, o traficante e o usuário são geradores de empregos deste país. Agora, falando em traficante, vamos até o jacarezinho Rio de Janeiro. É o que eu digo sempre. Eu gosto do traficante na horizontal. Quando a polícia chega, o traficante está trocando tiros com a polícia, mandando tiros. A polícia tem que reagir. A polícia tem que mandar balas também. Agora eu pergunto a você que é um cidadão de bem. Quando morre um policial em confronto com vagabundos, quem dos direitos humanos que vai até a residência deste policial saber se ele tinha mulher, se a viúva está passando necessidade, se esse policial que morreu em confronto com os bandidos tinha filhos que está passando necessidades, se alguém dependia deste policial que acabou morrendo em confronto com bandidos. Eu pergunto para você. Os direitos humanos, vai lá saber se viúva, filhos ou quem dependia deste policial está passando por necessidades? Ninguém vai lá saber. Não vai em direitos humanos, não vai em nada. Ninguém aparece. Quando um policial morre, não aparece na ficha dos direitos humanos. Não aparece na ficha dos direitos humanos. É que eu digo. São os calhordas. São os canalhas. Essa invasão que teve no Jacarezinho, no Rio de Janeiro, todos com a ficha na polícia. Todos com a ficha na polícia. Quando a polícia chegou, mandaram bala nos policiais. Olha aqui. A polícia tem que passar o rodo, sim. A polícia tem que executar traficante. Todos com a ficha já na polícia. Todos com passagens na polícia. Morreu um policial em confronto no Jacarezinho. Agora eu pergunto. Direitos humanos já foi saber se a mãe deste policial que ele tratava dela sofreu um AVC? Será que esses calhordas, esses canalhas já foram lá saber do que a mãe desse policial que perdeu a vida em confronto no Jacarezinho está precisando? Será que já foram saber se ela está precisando se locomover até um consultório de um médico, até um hospital? Se ela está precisando de medicamento? Porque era o filho policial que morreu em confronto no Jacarezinho que cuidava da mãe. Será que já foi um canalha desses dos direitos humanos saber se a mãe desse policial está precisando de alguma coisa? Agora ele escorre primeiro de tudo e somente para saber dos canalhas, dos traficantes, dos usuários que morreram em confronto com a polícia. Tem que passar um rodo em todo mundo mesmo. É vagabundo, é canalha, é marginal, é bandido. Que é preso vai para ficar comendo o meu e o teu dinheiro dos impostos. Esses vagabundos. A polícia ainda fez pouco ainda. A polícia fez pouco na invasão. tinha que passar o rodo e colocá-los dentro de um caldeirão e derretê-los. Ninguém quer saber se todo dia a polícia vai lá. Quantos filhos já esses bandidozinhos são viciados? Quantas meninas são estupradas? Agora porque a polícia entrou passou o rodo em um monte de traficantes de usuários de bandidos aí aparece direitos humanos daqui direitos humanos de lá OAB daqui OAB de lá Acho que a ordem dos advogados OAB tem que socorrer a mãezinha do policial que dependia dele. A mãe dele sofreu um AVC Tá acabada. Será que direitos humanos já foi lá saber se ela tá precisando hoje tomar a vacina se ela tá precisando de fazer uma consulta ao médico? Esses calhordas não fazem isso. Quer saber? É ficha de vagabundo de marginal de traficante de usuário Todos conficham na polícia Todos conficham na polícia Depois a polícia entra passa o rodo nesses vagabundos Vem direitos humanos querendo defender calhordas Vai procurar viúva dos policiais que morreram em confronto Vai procurar filho dos policiais que morreram em confronto Se estão passando fome Se estão precisando de alguma coisa Vocês têm que deixar Vocês que são dos direitos humanos Vocês têm que deixar de apoiar vagabundo Apoiar marginal Apoiar delinquente Vocês têm que apoiar parente das vítimas que morrem em confronto De cidadão que morre assaltado latrocido nas ruas desse Brasil Vocês têm que apoiar parente dos policiais que morrem em confronto com esses marginais e parar criar vergonha na cara de vocês direitos humanos e parar de apoiar vagabundo quando a polícia entra e passa o rodo Seus calhordas só apoia vagabundo só apoia marginal só apoia bandidos A polícia matou pouco ainda Tinha que passar o rodo em pelo menos cem Quantos e quantos e quantos policiais morrem nesse país por ano em confronto com bandidos Cadê? Por que esses calhordas de direitos humanos não põem a cara a tapa e não peita bronca junto com parente das vítimas viúvas filhos tudo que dependem dependem deles Você tem que fazer é cesta básica seus direitos humanos e levar pra família que tá passando fome quando morre um policial Você tem que fazer vaquinha pra ajudar Seus calhordas apoiadores de vagabundos apoiadores de marginais apoiadores de delinquentes Vocês tem a cara de pau de querer fazer levantamento de quem morreu A ficha já tá lá Já é vagabundo Já é marginal Já é usuário Já é traficante Vocês tem que criar vergonha na cara vocês de direitos humanos Parar de apoiar vagabundos marginais nesse país Estão deitando e rolando em cima do jacarezinho querendo pôr o ferro na polícia E pôr o ferro no rabo de vocês direitos humanos Vocês aprenderam o que é um confronto de policiais o que é um confronto de bandidos com policiais Todos os dias policiais são tombados nesse país em confronto com esses bandidos Depois vocês vêm defender vagabundo Vem defender marginal Vem defender traficante Vem defender usuário Passa régua em tudo Repito A polícia matou pouco A polícia tinha que matar os 200 de uma vez Direitos humanos que só apoiam as escalhordas Eles tem que tomar atitude parar de apoiar vagabundo parar de apoiar traficante usuário Vai lá vai procurar as famílias de policiais nesse país que tombaram e vai lá prestar com ajuda moral ou financeira Porque tem viúva de policiais passando fome Porque não recebeu até hoje a aposentadoria do marido Porque ela tem direito de receber a indenização Recebeu nada até hoje Mulher está passando fome com os filhos As viúvas de policiais Centenas e centenas de mulheres nesse país Viúvas de policiais estão passando necessidade Policiais esses que morreram em confronto com esses canalha que vocês estão aí defendendo Bando de Calhordas Tem que pegar traficante não é passar tem que matar e derretê-los colocar os dentro de um caldeirão e derretê-los A polícia fez pouco matou muito pouco Matou muito pouco A polícia tem que entrar e passar o rodo levantar ficha de todo mundo igual nas Filipinas O presidente dá uma recompensa para o policial para o policial que matar traficante e matar usuário O próprio presidente sai à noite para matar traficante e matar usuário Isso nas Filipinas Traficante lá é executado Levanta a ficha de todos os traficantes e sai matando um por um Tem que acontecer isso nesse país A polícia tem que levantar a ficha de todos os traficantes e usuários e sair eliminando sair matando executando Eu ver se esse país não entra no eixo não entra na linha Aí eu quero ver traficante Quero ver usuário na biqueira Quero ver uma biqueira ali outra biqueira lá Tem que ser igual as Filipinas O próprio presidente sai à noite matando traficantes e dá uma boa recompensa aos policiais que executarem traficante que já tem ficha na polícia Tem que ter isso no Brasil Aí a polícia faz o levantamento de todos os traficantes todos os usuários e sai executando por etapas Matou no bairro tal pula pro bairro tal Vai matando vai eliminando usuário e traficante Chegou matou passa pro outro bairro Executou o traficante e o usuário passa pro outro bairro Executou no bairro X vai para o outro bairro executando traficante e usuários aquele que já tem a ficha na polícia Tem que ser igual aos filipinos Polícia tem que executar traficante Tem que executar sim Tem que ter uma recompensa para os policiais Recompensa essa do governo federal Para a polícia executar traficante e usuário Polícia matou muito pouco no Jacarezinho Matou muito pouco Tinha que ter levantado a ficha pelo menos uns 300 pra começar pra fazer o café da manhã o tiragosto tinha que ter feito não só de 30 tinha que ter levantado uma ficha de pelo menos uns 300 e matar 300 só pra fazer o tiragosto de manhã cedo depois à tarde voltava e começava de novo aí era merenda papava todos os traficantes e usuários tem que matar traficante tem que matar usuário e vocês direitos humanos são os calhordas os canalhas vai lá prestar assistência a mãe do policial que perdeu a vida em confronto do jacarezinho vão prestar assistência a centenas e centenas de famílias que dependiam do policial que morreram em confronto nesse país vocês não vão vão defender bandidos direitos humanos só pra ganhar o nosso dinheiro gabide de emprego alô dona polícia parabéns pelo trabalho parabéns pela polícia civil polícia militar que passaram o rodo passou muito pouco tinha que ter levantado a ficha de 300 400 e chegar e passar o rodo um por um só tinha gente boa atiraram na polícia mataram o policial só tinha gente boa só tinha trabalhador depois vem direitos humanos defender vão defender na caixa prego seus vagabundos cabide emprego se você não fez ainda é hora de você fazer uma visita ao site Medina Jazad que é o www.medinajazad.com em nosso site você encontra centenas de produtos inclusive produtos amostra grátis o produto amostra grátis você só paga o frete e recebe o produto da sua casa no conforto da sua casa em qualquer parte do Brasil através dos correios ou de uma transportadora você está esperando o que? é hora de você comprar em nosso site então faça uma visita agora este é o programa Medina Jazad e eu sou jornalista Medina Jazad muito obrigado pela sua audiência e lembre-se não julgue o homem pelos seus cabelos brancos e sim pelas suas atitudes porque até os canalhas envelhecem Medina Jazad o homem verdade Música Música Legenda Adriana Zanotto